Olá, nesse vídeo nós falaremos a respeito dos contribuintes do ISS. Então, quem são os contribuintes? Mas antes disso eu quero falar a respeito de alguns princípios que devem ser observados na cobrança do ISS. Bom, princípio da legalidade. O ISS tem que ser instituído em lei e eu preciso ter toda uma normatização de qual é a base de cálculo, quem é o contribuinte, quais são as alíquotas o que eu considero como serviço qual é o prazo de pagamento se eu tenho alguma obrigação acessória relacionada a esse serviço então eu tenho o princípio da legalidade. O princípio da anterioridade é eu tenho alíquota mínima e eu tenho alíquota máxima a respeito do ISS. Digamos que a alíquota do ISS, por exemplo, para serviços contábeis no município do Rio de Janeiro seja de 2%. E a prefeitura resolveu aumentar a alíquota para 3%. De acordo com o princípio da anterioridade o município pode aumentar essa alíquota para 3%? Pode. Porque eu tenho uma margem de no mínimo 2%, no máximo 5%, ele está aumentando de 2% para 3%, está dentro da margem permitida pela lei complementar 116%, então ele pode aumentar para 3%. Mas passa, por exemplo, digamos que em plena segunda-feira o governo aumentou a alíquota do ISS. Já que eu publiquei no diário oficial, já passa a valer esse aumento de alíquota? Não. Por quê? Porque o princípio da anterioridade diz que a cobrança tem que ser feita no exercício seguinte, para que o contribuinte tenha segurança jurídica. Então, se eu em pleno mês de setembro aumentei a alíquota do ISS de 2% para 3%, a partir de janeiro é que vai ser válida essa cobrança. Lembrando aí que nós temos a nona gesimal, que é somente no ano seguinte com intervalo de 90 dias. Então, não adianta a prefeitura dia 30 de dezembro aumentar a alíquota do ISS. Só vai valer no ano seguinte com intervalo de 90 dias. E a capacidade contributiva? Bom, se eu prestei um serviço e eu cobrei por essa prestação de serviço, o ISS está embutido no preço do serviço, eu não tenho como alegar, por exemplo, que eu não tenho dinheiro para pagar o ISS. Veja bem. Eu sou contadora e eu cobrei para fazer no serviço R$ 1.000. E a alíquota do ISS é de 5%. Eu sei que 5% desses R$ 1.000, eles precisam ser utilizados para o pagamento, o recolhimento do ISS. Então, eu não posso alegar para o governo, mas eu preciso tanto desses R$ 1.000, eu não posso abrir mão desses 5% para pagar tributo, porque imposto é roubo. Eu não posso alegar isso. Eu sou contribuinte, eu tenho fato gerador. Então, eu preciso pagar o meu tributo. E o princípio da isonomia? Eu não posso tratar contribuintes em situações iguais de forma diferente. Por exemplo, tenho lá escritórios de contabilidade e eu tenho de grande porte e de pequeno porte. Eu não posso dizer que os escritórios de grande porte pagarão mais ISS ou escritórios de pequeno porte pagarão menos ISS. Ou eu não posso dizer, por exemplo, que o escritório de grande porte vai pagar mais ISS porque ele gera menos ISS, porque ele gera mais emprego. Então, o princípio da isonomia é se eu tenho contribuintes em situações semelhantes, não posso tratar de forma diferente. Então, esses são quatro princípios interessantes para a gente observar em relação à tributação do ISS. E, finalmente, quem é o contribuinte? A Lei Complementar 116, ela diz no artigo 5º que o contribuinte é o prestador de serviço. Interessante, porque ela diz contribuinte é o prestador de serviço, ponto. Ela não diz contribuinte é o prestador de serviço, pessoa jurídica. Ela diz contribuinte é o prestador de serviço, ponto. Então, o contribuinte pode ser pessoa física, ele pode ser pessoa jurídica. Um autônomo é contribuinte do ISS, por exemplo. O que acontece é que, muitas das vezes, a gente desconhece a legislação tributária e acaba descumprindo obrigações acessórias e até mesmo a obrigação principal, que é o recolhimento do tributo. Mas o contribuinte fica definido aqui que é o prestador de serviço. Seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física, seja ele do Simples Nacional, a gente vai falar especificamente de Simples Nacional, como se dá essa tributação de ISS. mais contribuinte é o prestador de serviço. A gente não pode se esquecer disso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.